Nada De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa que você Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais이션 Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho